Um grande luto na TV e no teatro brasileiro. Morreu Ilka Soares, uma das maiores atrizes do cinema e da nossa TV. O Brasil se despede de uma de suas maiores atrizes, super querida Ilka Soares. Ela estava internada no Rio de Janeiro havia 10 dias para tratar um câncer no pulmão. Ilka tinha 89 anos, ela atuou em filmes, novelas, teatro. Aos 17 anos começou a sua carreira, fez o filme Iracema, Maior que o Ódio, trabalhou com o marido, Anselmo Duarte, fez muita coisa legal. Trabalhou na Record na década de 1950 e também na TV Rio antes de se tornar a TV Globo. Na TV Tupi, participou do programa O Céu é o Limite como assistente de J. Silvestre. Na Globo, Ilka estreou em 1966, substituindo Norma Beggel como apresentadora do programa Noite de Gala. Mas foram as novelas como Cafona, Bandeira, Boff, Espigão, Anjo Mal na primeira versão, Champanhe e Rainha da Sucata que fizeram sua carreira brilhar. Ilka com certeza deixa muita saudade e sempre será lembrada como uma grande atriz. Aproveita, manda sua mensagem, compartilha, toque social. Tchau, tchau.